Os vereadores estiveram aqui hoje na Câmara Municipal e os funcionários também com camisa rosa, gravata rosa, máscara também, às vezes um lacinho cor de rosa aqui, já que hoje é o dia da gravata rosa. Estou aqui com a primeira dama de Goiânia, Thelma Cruz. Vamos falar então o que significa esse dia da gravata rosa. O uso da gravata rosa é trazer a conscientização aos homens. E até porque nós sabemos que a mulher quando ela enfrenta um câncer, ela precisa de um acolhimento, de um carinho, de uma atenção, mas de um apoio. E antes disso, queremos que o homem também venha estar mostrando que ele está aqui para dizer, eu apoio esta causa, já que Goiânia, a partir de agora deste mês, será Goiânia sempre rosa. Ou seja, vamos estar tratando do assunto não só no mês de outubro, será todo dia, todo ano, em todo o tempo. E é importante a gente reforçar que os homens não estão imunes ao câncer de mama. É muito raro acontecer, cerca de 1% dos casos acontece também em homens. E já pensando nisso, homens e mulheres vão poder passar por atendimento. O que vai acontecer neste sábado? Vamos estar na unidade da família Alto do Vale com consultas médicas, exames do colo de útero, exames de HPV, vacinação, solicitação de mamografia. Tudo que nós queremos é correr contra o tempo para salvar vidas. Como você falou de homem, de fato estamos já daqui uns dias chegando a também o novembro azul, que também devemos falar sobre o câncer de próstata. Que também precisamos abraçar esta causa, porque precisamos correr contra o tempo também para salvar vidas de muitos homens. E é importante ver também, dona Thelma, a prefeitura cuidando da saúde dos goianienses, alertando sempre para isso os cuidados, não só das mulheres, mas os homens também, que a gente sabe que às vezes bate aquela preguiça de ir ao médico, não fazem tantos acompanhamentos quanto as mulheres. Mas o fato da prefeitura estar incentivando isso ajuda demais. Demais. A prefeitura, na pessoa do prefeito Rogério Cruz, ele tem de fato esta preocupação. Ele como homem, ele sabe, por exemplo, ele precisa fazer o check-up. Eu como a esposa, eu falo, olha, está chegando o dia de você fazer o seu check-up. Nós também precisamos trazer a conscientização da mulher, da esposa, também a incentivar o marido a estar colocando a sua saúde em dias, cuidando de si mesmo. E eu digo, é muito fundamental um cuidar do outro. Eu estou aqui usando a minha gravata rosa para lembrar também, gente, é muito importante isso que está sendo tocado. E lembrando principalmente para os homens. Todo mundo sabe, meu pai teve aí um câncer de próstata recentemente, mas como a gente fazia o periódico todo ano, estava bem no começo, fez o tratamento, já está curado, graças a Deus. Então isso é muito importante.